E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste de último dia na terra galera O vídeo de hoje é aquela série que vocês sabem que eu me amarro em trazer pra vocês que é a Fortaleza Hoje nós vamos construir, na verdade nós vamos começar a construir nosso segundo cofre galera Que vai ser nessa região aqui ó galera, vai ser essa área aqui, vai ser essa área boladona, olha isso galera Olha a nossa área que vai ser construída aqui, nosso outro cofre blindado Porque galera, esse aqui foi osso galera, esse aqui demorou muito tempo, olha como ele tá Tá certo que lá dentro não tá blindado, mas a parte de fora tá carne de pescoço malando Pra invadir aqui só se for brabo, só se for brabo tá Que FII ainda não lançou arma nenhuma pra invadir aqui tá galera, então Aqui eu vou fazer um outro cofre aqui galera, outro cofre aqui ó, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, ó galera ó Vai ser esse espaço aqui ó galera, esse espaço aqui, beleza? Então nós vamos começar a brincadeira aqui ó, vamos começar a brincadeira aqui de leve, de leve Vocês vão ver aqui o que eu fiz aqui ó galera ó, vem pra cá Aqui é pouquinha coisa tá galera, aqui é pouquinha coisa Deixei esse espaço aqui galera, por que galera? Eu vou... eu vou fazer uma parada aqui galera, eu vou... Vou construir, opa aqui não, pera aí Joga pra cá de madeira aqui, beleza? Show, as tábuas Vamos pegar essas pedras aqui, essas pedreirinhas ó Pouquinha pedra tá galera, pouquinha pedra Beleza? O que que eu vou fazer agora galera? Aqui ó, eu já vou construir aqui uma porta Beleza? Já tem uma porta aqui, tá maneiro? Então vamos lá Aqui eu deixei, aqui não tem porta ó, tá vendo? Aqui não tem porta, eu vou deixar assim mesmo Vamos reforçar essa área aqui galera Já que tem uma porta ali Vamos reforçar ela Vamos clicar nela aqui ó, beleza ó Quinze pedras Ué, diminuiu? Quinze pedras? É isso mesmo? Beleza, beleza, beleza Aqui ó galera ó, vamos reforçar aqui ó Show, vamos reforçar pra cá Vou reforçar pra cá O cara vai bolar aqui ó O cara vai bolar Vamos colocar aqui Precisa de Precisa de Daquela tábua, tá galera? Pedra também já acabou também Mais uma Vamos jogar pra caçar madeira aqui Quer ver? Vamos jogar Vamos pegar só uma tábuazinha aqui galera Só uma tábuazinha aqui Só pra gente fazer essa daqui, beleza? A gente pega, faz essa daqui ó Show Finalizou, tá galera? Finalizou aqui Joga pedra pra cá, vamos organizar logo Que a gente tá aqui galera Vamos organizar logo aqui ó Vamos lá ó, como é que ficou galera Como é que ficou? Beleza? Deixa eu apertar aqui Aqui ó Daqui a pouco eu vou meter ela nível 3 Tá galera? Daqui a pouco eu meto ela nível 3 Beleza? Vamos ver aqui qual vai ser a bolação aqui galera Agora é aqui galera Agora é aqui Vamos lá, vamos pegar aqui ó Já vou meter ela nível 3 Tá galera ó Vamos pegar essas paradas aqui ó Beleza? Vamos ver aqui Pedregulhão Pedregulha é porque a gente sempre tá Precisando dele né galera Sempre tá precisando dele aí Vamos ver Onde a gente coloca aqui Eu vou colocar naquela porta lá Nível 3 Aqui tem mais alguma coisa pra passar nível Não tenho galera Não tenho Já tá tudo ok aqui Tem esse setor aqui ó Um setor que eu acho que não vale a pena A gente investir nele agora Pra Pra fazer o cofre Beleza? Vamos investir aqui mesmo Tá galera? Vamos investir aqui mesmo Beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos colocar aqui galera Vamos colocar aqui Que a gente já Já mata aqui ó Nível 3 Tá vendo aí né galera? Nível 3 Agora eu tenho que ver aqui galera Uma outra parada aqui A gente tem que fechar isso aqui também galera Esse cofre aqui Mas ele tá muito grande E vai levar muito tempo Apesar que agora vai facilitar né? Com Com essa bancada aqui Vai facilitar de boa Tá galera? É Eu vou fazer o seguinte Já que a gente vai fazer o cofre ali Vou fazer aqui ó galera Vamos começar aqui ó Vamos começar a fortalecer o lado de fora galera O lado de fora Começar a fortalecer aqui ó Ó Isso Aqui ó Porque tem uma porta ali Pode ser que ele venha né? Vamos ver Ainda tem mais aqui ó Acabou Acabou os pedregulhos Na verdade né? Acabou os pedregulhos É Acabou os pedregulhos E aí sobrou aquela parada ali A gente tem que fabricar mais né galera Ainda vai ver se no No próximo Final de semana A gente pega e E faz ele Tá galera? A gente pega e faz ele Beleza Pega aí Vamos ver aí Vamos ver Vamos lá Vamos lá Que eu quero fazer Quero fazer esse chão aqui ó galera Esse chão aqui Ou a gente faz aqui Acho que a gente vai fazer aqui né? Pra bancada ficar mais top né galera Vamos ver aí ó Vamos ver Vamos ver aí ó Vamos clicar aqui ó Show de bola ó Ah moleque Ah moleque Aí sim né? Vou beber uma água aqui Que tá fogo galera Que tá fogo galera Show show Barão borra adora beber uma água Galera ó Ah ficou top galera Ficou topzera Ficou muito fogo galera Olha isso galera Olha como ficou Aí depois eu vou pegar aqui Um Dois Aí vem pra cá né galera E depois a gente vem Pra as paredes tá galera Depois a gente vem Pra as paredes Quer ver? Vamos mostrar agora Pelo alto aí Como é que ficou aqui Vamos ver aí Como é que ficou Meu tanque tá bugado galera Se vier o ATV Eu tô frito Tá bugado ele Não sei o que aconteceu nele aí Bugou de vez Ó galera ó Como é que tá ficando aqui Show de bola Beleza Vamos ver aqui galera Como é que tá a nossa fabricação Aqui ó Porque a gente precisa Muito disso aqui ó galera Vamos pegar um carvão aqui Show Precisa muito disso aqui ó galera Ó Isso aqui é muito importante No jogo Por isso que minha bancada Vai ser focada Nessa barra de aço Tá galera Vai ser focada Nessa barra de aço Beleza Deixa eu organizar aqui A caixanga aqui Vamos lá Isso aí Esse mural aqui cara Serviu de nada A torreta galera Eu não fiz aqui ó Tá vendo galera ó A gente vai ser focada aqui Eu não sei se vai me dar Entendeu Mas daqui a pouco Eu jogo outra aqui Beleza Aí quando eu vou dormir Eu coloco uma parada Com mais itens Tá Coloco uma parada Com mais itens Vamos por aqui Vamos por aqui Mas essa tábua aqui Já foi feita Tá vendo Nível 2 galera É a coisa mais fácil Que tem pra fazer Aí tinha pedregulho aqui Galera Tem pedregulho aqui ó Ó Hoje tem mais 20 aqui ó Tem mais 20 Vamos agitar mais uma paradinha aqui Galera Vamos agitar mais uma Vamos agitar mais uma paradinha aqui ó Não A gente vai dar mole né galera Ah A gente começou a fazer aqui ó Ó Aqui ó Vamos lá Ó Quer dar mais um Deu mais um E agora Não deu Pô galera Ficou maneiro galera Fizeram umas paradas top aqui hein Beleza Agora vamos lá Vamos guardar essas tábuas aqui Guardar essas tábuas aqui Cheio de bola Beleza Show Faltou pedra tá galera Se tivesse pedra legal A gente fazer aqui Agora eu tenho que arrumar um jeito Eu tenho que organizar Nossa base aqui Com relação às paradas aqui ó Galera ó Ó Tem uma aqui feita aqui Beleza E tem essa daqui ó galera Com 4 aqui Que um feito aqui Beleza Tem 2 feita aqui Show de bola Vamos recolher Vamos recolher aqui Show É isso aí galera É isso aqui Não pode parar de produzir galera Não pode parar de produzir Porque aí tu se lasca né galera Aí tu se lasca Beleza Aí tu produz essa parada Dos dois lados Cara Produz dos dois lados Aí Ô Beleza Show de bola Vamos ver aqui Nossa torreta aqui galera Melhorar ela Melhorar Não vamos fazer nada Para melhorar não Tá galera Vamos ver o que a gente precisa Para fazer a segunda torreta Porque eu só tenho uma Vamos ver aqui ó Eu não lembro Tá galera Eu não lembro Sinceramente eu não lembro Torreta É Isso aqui a gente consegue Construir ela Ó Isso aqui é mole Valeu Isso aqui é mole Para a gente Acho que tem 20 Isso aqui Não sei Isso aqui é fácil Para a gente Tá galera Pessoal Deixa no comentário O que vocês acharam Estou pensando Em encerrar o vídeo Junto com vocês Valeu Porque Amanhã vai ser Carne de pescoço Vai ser top Tá galera Eu espero que vocês Tenham gostado Valeu Tomo junto Um abração Fui Tchau 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 Tchau